O Gnomo tão cansado foi pra sua casa Foi tomar um banho e achou uma queda Lá dizia que o Mano era um caçador Mas o Mano caiu porque o Gnomo acertou O Mano acordou numa cadeira de rodas Em cima do Mano tinha uma bicola O Mano ficou espagado e a vingança aconteceu O Gnomo vai embora e fingiu que esqueceu O Gnomo tão cansado foi pra sua casa Foi tomar um banho e achou uma queda Lá dizia que o Mano era um caçador Mas o Mano caiu porque o Gnomo acertou O Mano acordou numa cadeira de rodas Em cima do Mano tinha uma bicola O Mano ficou espagado e a vingança aconteceu O Gnomo vai embora e fingiu que esqueceu O Gnomo tão cansado foi pra sua casa Foi tomar um banho e achou uma queda Lá dizia que o Mano era um caçador Mas o Mano caiu porque o Gnomo acertou O Mano acordou numa cadeira de rodas Em cima do Mano tinha uma bicola O Mano ficou espagado e a vingança aconteceu O Gnomo vai embora e fingiu que esqueceu O Gnomo tão cansado foi pra sua casa Foi tomar um banho e achou uma queda Lá dizia que o Mano era um caçador Mas o Mano caiu porque o Gnomo acertou O Mano acordou numa cadeira de rodas Em cima do Mano tinha uma bicola O Mano ficou espagado e a vingança aconteceu O Gnomo vai embora e fingiu que esqueceu Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma